Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir economia de quase 6 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. Para isso, o governo reduz conta de energia, celular e diminui gastos com aluguel e passagens aéreas. Em duas semanas, Brasil já tem saldo positivo de 1 bilhão de dólares em exportações. Combate a xenofobia, lançada a nova campanha para enfrentar o preconceito contra imigrantes e refugiados no Brasil. E ainda, prevenção contra o câncer de mama. Outubro Rosa no Brasil alerta mulheres para o diagnóstico rápido da doença. Estas e outras notícias, daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!